Estamos aqui, uma visão panorâmica da cidade de Roma, ali o Vaticano, a Vista de São Pedro. Estamos vendo os pontos turísticos, como nós estamos ali, então não consigo interpretar. Lá, a Praça da Independência, onde tem a figura dos cavalos, já passamos por lá. Ali o generão que libertou a Itália. Vamos ver se consigo identificar mais alguma coisa. Aqui também estamos na base da estátua de Giuseppe. Foi Garibaldi. Então foi um guerreiro que ajudou nós lá na Batalha dos Farrapos. Quem ajudou ele a aprender a montar foi... Foi a Anitta Garibaldi, sua esposa. Então é isso, passou um filme, fazendo um filme aqui. Vamos passar aqui embaixo também. Vamos passar aqui embaixo. Vamos passar aqui embaixo. Vamos passar aqui para frente... Um velibote? Um velibote é dois reais. Um velibote, você quer tirar. Aqui? Ou para lá? Olha onde vocês quiserem tirar. Olha aqui, vocês podem tirar. Vista aqui na busca da cidade. Tchau, tchau.